Olá, bom dia. Prevenção à obesidade e cuidado com a saúde dos olhos. Esses são os temas da Semana Anual de Mobilização Saúde na Escola, que vai ser lançada daqui a pouco em Brasília. Vamos ao vivo ao Centro de Ensino Fundamental do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A gente aguarda aqui, Malu, a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também do Governador Agnello Queiroz, assim como outras autoridades da saúde e da educação, para dar início à Semana do Programa Saúde na Escola 2013. Bom, o Programa Saúde na Escola é uma ação que começou em 2007 pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com a participação dos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal. E aqui do meu lado eu estou com a representante da Secretaria da Saúde, Vânia Telles, que vai falar com a gente sobre a importância dessa semana nas escolas públicas. Olá, tudo bom? Tudo, tudo bem. Então, a Semana de Mobilização Nacional, a Semana Saúde na Escola, ela tem como objetivo trabalhar várias questões de saúde durante essa semana, mas como um start. Na verdade, esses temas todos são trabalhados durante todo o ano, através do Programa Saúde na Escola, e o Programa prevê, realmente, que a gente trabalhe a promoção, a prevenção e a assistência desses alunos. A Semana Saúde na Escola, esse ano, a gente está trabalhando com a prevenção da obesidade e a saúde ocular. Mas também temos outros temas, né, também de muita importância, que são saúde sexual, saúde reprodutiva, prevenção às drogas, a promoção da cultura, a promoção das práticas corporais. E esses temas são muito importantes, que a gente dê, como agora no início do ano letivo, a gente dá o start agora, para depois os professores serem trabalhados durante o ano. Agora, todas as atividades atendem alunos de quais idades? Olha, a gente, a partir desse ano, a gente está trabalhando a partir de três anos, né, com o Brasil Carinhoso, a gente está trabalhando agora com as creches. E também, a gente está incluindo agora também, então, as creches, as pré-escolas, e a gente trabalha até o ensino médio. Agora, me diz uma coisa, é importante, mas que tipo de atividades essas escolas têm? Olha, várias atividades são desenvolvidas, né, eu esqueci de citar também a saúde bucal também, que também a gente está trabalhando, prevenção. Então, todos os temas, né, que eu citei, a gente realiza todas as atividades com eles, através de palestras, através de capacitações. Esse ano, aqui, nós estamos com 31 escolas aqui no DF, né, e a gente está trabalhando com todos esses temas. Tem várias atividades, tem as medidas antropométricas, tem o teste de acuidade visual, tem a escovação supervisionada, tem atividade de prevenção às DSTs, tem atividade de prevenção também às drogas, capacitações que a gente está fazendo também junto no sistema, no SISVAM. Então, enfim, são várias atividades que estão acontecendo nas escolas. Agora, a importância dos pais também que podem participar. Claro, claro. O PSE, ele não só prevê essa articulação, né, entre as secretarias, mas também, ele coloca que a importância de a participação de toda a comunidade escolar, dos pais, dos atores locais, as igrejas, conselhos tutelares, todos os atores daquela regional, a gente, é importante que a gente esteja articulando para que esteja envolvido com a promoção da saúde na escola. Ok, Obvani, muito obrigada pelas suas informações. Bom, e dizendo também que no ano passado, a campanha foi realizada em mais de 56 mil escolas públicas, com a participação de 12 milhões de alunos. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Benne сказал Música 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 Legenda Adriana Zanotto